11h50 de envergadura, área total 50. Nada surge tal como é. Não, um novo nasce impuro, sempre atracado ao velho. Uma extensão, protuberância de promessas ansiosas. O avião, quando surge, era um balão, meu último balão. 300 quilos, com um empuxo total de 6 por metro quadrado. Vai dar. Chapa, contato. Alan, contato. Chapão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL